Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Erika, nós somos professores de inglês e nossas aulas são voltadas para conversação. Hoje eu vou mostrar algumas frases úteis na compra de sapatos e roupas. Let's get started! Repita as frases em inglês. Qual é o seu tamanho? Tamanho médio. I'm a medium. Tamanho grande. I'm a large. Você poderia tirar minhas medidas? Claro! Could you take my measurements? Of course! Posso experimentar estes sapatos? Certamente! Could I try these shoes on? Certainly! Posso experimentar isto? Can I try this on? Claro! As cabines estão logo ali. Sure! The changing rooms are right over there. Gostarias de experimentar este casaco? Sim! Would you like to try this coat on? Yes! Eu gostaria de experimentar esta saia. I'd like to try this skirt on. Onde ficam as cabines? Onde ficam as cabines? Where are the changing rooms? Logo ali? Over there! Eu gosto desta camisa, mas é muito pequena para mim. I like this shirt, but it's too small for me. Você tem isto em um tamanho maior? Do you have this in a larger size? Esta camisa ficou bem? Is that shirt a good fit? Sim! Serviu perfeitamente! Yeah! It's just right! Você tem estes sapatos no tamanho 9? Do you have these shoes in a size 9? Deixe-me ver. Let me see. É pequeno demais para mim. It's much too small for me. É um pouco grande demais. It's a little too big. É um pouco pequeno demais. It's a little too small. Não, não cabe. No, it doesn't fit. Nice work! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembrem de dar like no vídeo, assinar o canal, compartilhar com seus amigos. Practice every day and until next time!